Música Fala gurizada, começando mais um vídeo aí pra vocês Gurizada, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, acho que eu vou ter um ataque no coração aqui Porque o que eu tô vendo aqui, vocês não tem base, vocês não tem base E ao vivo, eu vi por foto esse carro e já apaixonei Mas ao vivo, é outra história Vou apresentar pra vocês um Fiat 147 Sit, já do modelinho, espaz não, é espaz, né? Errou! Caralho, aí pegou feio, hein? Fieteiro comendo bronha Eu falo que é espaz por conta da frentinha dela Que as frentinhas da espaz já vem assim com o farol certa partida, né? Mas ela é o que então, afinal? Ela é 84, 85 Aham Só sai city no documento Ah, só sai city? Mas isso aí eu não sabia Mas é tipo dos anos da espaz, né? É que espaz, ele vem com os acabamentos no para-choque Tem até o vinho que tem um acabamento lateral aqui assim Aham E essa ela não tem, entendeu? Ela vem desse jeito mesmo, original assim, desse jeito Ah, entendi Cara, que carrinho impecável, velho Faz quanto tempo você tá com ele? Cara, tem poucos dias desse projeto Foi um amigo meu que começou Aí eu comprei o sonho dele, na verdade Aham E continuei, terminei Tem acho que uns 70 dias que eu tô com ela Recém, então? Aham Aí eu terminei o projeto Tem mais alguns detalhes, mas Ela pra mim, do jeito que tá, já tá top É um negócio pra mim que, querendo ou não Era um sonho também pra mim Acabei conquistando E tô continuando Tô continuando Ah, quero ver Quem não olha uma traia dessa, cara E não sonha com um trem desse Cara, eu, quando fui procurar o meu 147 Eu procurei Picape também Só que é com a frente do teste de touro Primeirinho, na verdade Que até a tampinha, ela abre igual a da touro O antigo dono, tanto é que ele falou pra mim, né Que o sonho dele Era ter uma daquela lá Que era o teste de touro É mosca branca aquilo lá também Então, é difícil de achar Ele teve essa e ele colocou suspensão Fez roda Tem bastante coisinha aqui Praticamente 80% da mecânica Foi tudo ele que fez, entendeu Eu só continuei Tchau 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 Cara, você é louco Olha aí, gurizada As rodinhas Borbets 15, né Com os pneuzinhos 165,50,15 Casou Perfeito E a suspensão aqui está usando o que? É fixa mesmo? Fixa, preparada mesmo Receitinha Alturinha legal Sem judiar muito, né Top Gostoso pra andar macio Cara, você é louco E como que estava de lata quando você pegou? Então, ela sempre foi alinhada Ela não era judiada, não Na verdade Tipo assim, eu gostei muito dela Porque ela sempre foi limpa Você vê assim Ela, tipo assim, não tinha massa Não tinha nada Então você já acompanhava o carro Já fazia hora, né Com certeza Um amigo meu, ele fazia Tanto é que eu sempre dei coragem pra ele Continua que você está com um projeto top Continua que esse carro vai ser meu E aí você pegou ela Deu um banho de tinta só? Deu um banho Só que ele fez no interior Fez tudo Parte estética também Interna também É diferente E o diferencial é o ar-condicionado Então, vamos ver como que está a parte interna dela O ar-condicionado Cara do céu Dá licença aqui Olha esses bancos, gurizada Ô Você não tem base, não Aquele banquinho sem o encosto de cabeça Tentei manter a parte de banco Todos originais mesmo Pra não fugir um pouco, né Ainda não, a gente A gente quer o troço mais próximo do original mesmo, entendeu? A gente gosta de deixar um trem alinhado Mas tem que sempre pensar na originalidade dele, né? O painel todo Eu mantive também o aparelho original Coloquei um painel ali, mas Olha só isso, cara Que da hora Essa é a minha ideia também Tem um radinho padrão Mas Tem aquele Aquele backup embaixo, né? Olha aí que da hora O painelzinho Padrãozinho Os botãozinhos Sem sacanagem De colocar interruptor de casa ali Afogador E esse aqui é o marcador de combustível? Isso E eles são muito precários, né? Nessa parte de... É, esse marcador não é muito confiável mesmo, não O digital é outra vida Esse aqui você acompanha certinho Que da hora, cara O botão do ar-condicionado é desse lado aqui, né? A gente manteve pelo botão original mesmo Aí aqui você regula as velocidades também? Isso, aham Aqui já tá no final, né? Você pode voltar ele aqui Aqui ele fica desligado Aqui as três velocidades Ele mantém, né? Você põe na velocidade máxima, né? Vou poder gelar o máximo, né? É, Mato Grosso do Sul quase não é quente, né? Mas, ó Consolezinho Tudo bonitinho Ó, cara Que interior Da hora demais, velho Vamos dar uma olhada lá o cofre Mostrar a cerejinha Ó Ó o forrinho de porta pra vocês Toma Rapaz Tem como não se apaixonar Com um negócio desse, cara? Uia Ah, você colocou O esquema todo aqui dentro da caixa de ar dele Na verdade foi ele que colocou, né? Ele fez a instalação toda Ele preferiu deixar na... Como se fosse o modelo original, né? Aham Só que ele não saiu com ar funcionado Então Isso aqui é uma adaptação Ficou boa Ficou sim Mas Poderia gelar mais Se fosse num lugar Assim Longe do motor, né? Que não pegasse tanta temperatura Sim Mas gela bem Eu gosto de andar com o ar ligado É O bom que tipo Vai sair o ar pelas Pelas ventarolas originais, né? Isso é que é da hora Quem olha não acredita Acha que é original Mas não sai original Ficou adaptado Mas ficou bem legal aqui, cara Colocou uma manta aqui Pra não Pra dar uma barrada na temperatura Ó E essa Esse compressor aqui O compressor ali é Se eu não me engano Do Uno Do Uno, né? É isso que eu falo Olha lá Nossa Os parafusinhos Pá Cara Que cofre Alinhadíssimo Ó O filtro aqui de gasolina Vamos ver pro outro lado aqui Curizada Hum Mamãe Então Quando você pegou O cofre já tava mais ou menos assim Tipo assim O cofre Ele tava no mesmo jeito Só que ele não tava pintado, né? Agora tá pintado É Eu preferi às vezes Não mexer na parte de estrutura dele Na hora de pintar Eu preferi manter do jeito Que tá aqui mesmo, entendeu? Sim É O step no caso Eu acho que se eu não me engano Teria que tá aqui Eu acho que desse lado aqui O step Aham E como o ar-condicionado Foi colocado Não deu mais espaço pro step O step fica lá atrás Na carroceria Lá na mala Aham Olha os fusíveis Aqui E o câmbio dele Cinco marchas ou não? Cinco marchas Cinco marchas Daí eu descobri uma receita Que dá pra melhorar A quinta marcha dele, né? Ter o final melhor Ah Mas no momento ainda não vou ver Isso Vou ver depois Mais pra frente Você quer ainda desenrolar É isso Vai ser Vai ter muito melhor Eu tô vendo aqui Que tem um negócio de esguicho Mas os guichos Tá botando água Lá pra dentro do motor Detalhes, detalhes Sempre tem alguma coisinha Pra fazer Não cabe Não cabe Isso aqui é uma droga infinita Vamos ver a carroceria dele agora Cara, olha que visão A porta aberta Com o capô aberto Nossa senhora Polinário passa mal Aqui vendo as coisas dessas Aí o step aqui Vai parar aqui No porta-mala Não repare a bagunça Porque eu carreguei Uma moto Final de semana É nada que você faz frete Que esse carro Não, pô É a minha Nossa Olha a moto aí Da trilha Cara, olha só Carroceria Eu preferi manter o original Entendeu Não quis colocar massa Nem nada Mantive a lataria Toda original Nem pôr umas Umas madeirinhas Pensei em colocar Tô analisando ainda Porque ela anda com a capô Cara, mas Olha a lata desse carro Isso não tem base não Olha aí Fecha aí Pelo Nossa senhora Meu guri Satisfação em apresentar Um projetinho aí Você é louco Eu quero ver esse carrinho Rodando aí Em breve E cada vez mais alinhado Porque eu sei que Quando o cara gosta Quando você bate o olho no carro Você fala O cara gosta do carro Porque pra manter o carro assim Não é só porque você pegou Um projeto em andamento Que é fácil Não é fácil E você manter Uma traia dessa alinhada assim Tem que ter Muita paciência Gostar do bichinho E aqui eu vou falar pra você Receitinha Da hora Gurizada Mais um videozão pra vocês aí Vou deixar dois outros vídeos aí Relacionados a 45 Sete pra vocês Que vocês gostam pra caramba E é nóis Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri